Eu vou indo lá embaixo para mostrar para vocês o sucesso que é as garrafas pet com atrativo para mosca branca, mosca amarela, que põe aqueles bichinhos dentro das frutas e que não produz nada, né amiga? Então eu fiz ontem as garrafas e resolvi colocar. Então hoje eu vou lá mostrar para vocês o sucesso que é. Nós não vamos acabar, mas vamos amenizar. Pelo menos a gente vai ter algumas frutas para degustar, né? Então eu vou mostrar para vocês. Sabe essas frutas agora da temporada, goiaba, tempo da manga, laranja? Então você pega uma dessas frutas, umas três, bate com uns 200 ml de água. A laranja tira a casca. O restante você pode bater com casca e tudo. E depois você põe uns 100 ml dentro da garrafa pet com os furinhos que nem eu já ensinei. Se alguém não souber, eu vou gravar o vídeo novamente. Eu ponho o vídeo, né? Para vocês verem o sucesso que é esta garrafa pet para pegar mosca branca. Então agora eu vou lá mostrar para vocês. Compartilhe da página da Vovó Vera e compartilhe bastante mesmo. Para vocês verem para mais gente pôr nos seus pezinhos de fruta. Que é incrível, é incrível. Vocês vão ver. Olha, aqui está o meu maracujá gigante, né? Que já outra vez eu colhi e não deu certo. Porque as moscas brancas põem os bichos e comem tudo por dentro. Então agora eu vou mostrar para vocês ali a garrafa. Olha aqui. Aqui também tem outro lindo, maravilhoso. Mas já, não sei se já não colocaram o bicho dentro, né? Então, mas ele vai ter bastante flor que ele vai abrir. Então eu já vou prevenir. Aqui, olha, aqui é flores, aqui é flores que vai abrir. Então você pode prevenir quando começa a florada. Quando começa a florada ele vai ter muitas flores. Olha aqui, muitas flores. Então eu já estou prevenindo da agora, olha aqui. Muitas flores. Olha. Linda, né? Então olha aqui a garrafa para mosca branca. Agora eu quero falar para vocês assim. Olha só o tanto de mosca branca que tem dentro. Olha aqui. Olha aqui. Gente, isso é maravilhoso. Isso é encantador você poder pegar todas essas moscas brancas que estão aqui, ó. 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 Isso aqui bota bicho em tudo. Olha aqui. Eu coloquei aqui suco de goiaba. Ó. Olha aqui. Isso aqui tudo ia botar bichinho. Bota bichinho nas frutas. Vocês não aproveitam nada. Ó. Coloquei ontem. Olha o sucesso. Olha o sucesso. Aí elas caem aqui pra baixo. Olha lá. Elas caem ali pra baixo que elas vêm na nécta do suco de... Esse aqui eu fiz. Eu catei umas goiabas do chão e coloquei aqui dentro. Sabe? Ó. Aí elas caem aqui dentro e morrem. Então é sucesso. Façam vocês também que é muito bom. Os pés de fruta. Quando começar a dar florada, vocês já fazem. Pra pôr. Olha aqui. Não é maravilhoso? Pelo menos vocês vão ter uma fruta pra comer. Agora eu vou lá no pé de maracujá pra mostrar pra vocês. Olha aqui. É muita mosca. É muito. Agora eu vou lá no pé de maracujá pra mostrar o de lá. Olha aqui dentro. Como está de mosca branca, mosca amarela. Elas destroem tudo. Aqui já tá dando a florada da pitanga negra, né? Então, quando começa a florada, a gente já coloca as garrafas. Gente, olha a situação que tá aqui dentro. Olha aqui. De tanta mosca amarela. Olha aqui. Olha. Isso aqui tudo põe a bicho nas frutas. Isso aqui é a mosca amarela. Então, você não come nada das suas frutas. E olha. É sucesso. Sucesso. Essa garrafa não vai dar pra ver muito bem. Porque ela tá meia suja. Mas olha lá. É muito. É muito. É muito. É muito. Eu tô horrorizada aqui. Que eu achei que não tinha tanta mosca assim, ó. Mas tem. Olha aqui em cima. No gargalinho. É muita mosca. Agora vamos lá pro pé de maracujá. Isso aqui é na pitanga negra. Olha. A gente coloca quando começa a dar a florada, ó. Tá com flores. Antes de dar o frutinho, né. Aqui, ó. Antes de começar a produzir o frutinho da pitanga negra. Qualquer fruta. Qualquer fruta vocês podem pôr. Qualquer tipo de fruta. Olha como ela está branca de flores, ó. Tá parecendo uma noiva. De flores. Olha aqui. No pé de maracujá. Eu falei assim. Dá dó, né. Eu falei. A gente tem frutas. E não pode comer. Ó. Então ainda tem aqui, ó. Que ainda pode se fazer alguma coisa. Tem bastante botões pra abrir. E olha aqui. Ó. Vocês fazem a garrafa, ó. Com furinho bem pequenininho, ó. E olha o tanto de mosca amarela que tem dentro. Olha. Isso aqui tudo. Entra. Olha o tanto de maracujá que tem aqui no chão. Ó. Então a gente fala assim, né. Ah, por que que cai o maracujá? Cai porque dentro, ó. Ela já botou o bicho. E já devorou tudo lá dentro. Aí os maracujá caem. Não fica um no pé. Olha. Cada maracujá lindo. Maravilhoso, né. Ó. Ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Que dó que dá. Ó. Elas botam bicho. E o certo agora é recolher todos esses maracujá daqui. Que ele já comeu a mosca branca, já botou bicho lá dentro e já comeram tudo. Por isso que os maracujá tá lindo e maravilhoso assim pendurado. E cai porque tá assim. Mas olha aqui. A maravilha que é essas isca. Ó. A gente tem que esparramar. Sabe? Pra poder fazer um controle da mosca branca, mosca amarela. Então, olha o sucesso que é. Façam pra você pôr nos pés de fruta. Olha. Aqui foi sucesso. E elas não saem não, viu? Elas morrem aqui embaixo. Ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a mosca amarela, a mosca branca que coloca o bichinho quando tá formando fruto. Agora, olha aqui. Vamos ver se aproveita, porque ainda tem goiaba ainda bem verde, né? Olha aqui o tanto de mosca branca que tem aqui dentro, ó. Olha aqui. É muita. Ó. Essas aqui que são as que colocam os bichinhos dentro das frutas. Qualquer tipo de fruta, né? Assim. Ó. Então, vamos fazer o controle delas, né? Maravilhoso. Muito bem. Agora, aqui é o pé de goiaba, ó. Às vezes, se você não colocar, você não come uma goiaba. E tem bastante, ó. Você tá vendo aqui, ó. Essa aqui já tá pintadinha assim, ó. Porque já colocou lá dentro. Então, tem goiabinha que nem chega a vingar, ó. Ó. Goiaba. Só que, ó. Já tá assim. Com esse furo e já tem bicho dentro. E são goiabas lindas, ó. São goiabas maravilhosas, ó. Ó. Aqui é um pé de goiaba muito bonito e tá com cada goiaba linda. Olha aqui. Olha aqui. Ainda vai se aproveitar bastante. Olha lá em cima. Cada goiaba bonita. Então, se você não fazer um controle das moscas, ó. Aqui, ó. Essa aqui mesmo já tem bicho dentro. Eu vou guardar porque eu vou fazer o atrativo. Aí a gente cata essas goiabas do chão. Cata as goiabas que tem caída, sabe? E, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Vou mostrar pra vocês também. Ó. Essas aqui eu vou bater pra fazer o atrativo. Olha aqui que dó. Ó. Então, você não come uma goiaba, ó. Se você não fizer o atrativo. Caiu uma.